Música Afastando-se das rochas, os mergulhadores do Laros entram no domínio das grandes planícies de areia. Se o assunto é camuflagem, estamos diante do peixe certo. Um linguado pousou bem à frente, mas não conseguimos perceber quase nada, a menos que ele se mova. A pele do linguado tem a capacidade de mudar de cor e se manter com a mesma padronagem da areia, reproduzindo inclusive as manchas e irregularidades. Ao longo da evolução, esses peixes se modificaram para viver como um tapete invisível. O mais surpreendente nos linguados é a posição dos olhos. Os dois estão no mesmo lado do corpo, que fica voltado para cima. Mas ele não nasceu desse jeito. Quando filhote, o linguado tem um olho em cada lado e nada do mesmo jeito que a maioria dos outros peixes. Mas logo em seguida, a forma do corpo se modifica e os olhos se reúnem em um dos lados. Além disso, algumas espécies têm os olhos saltados, o que permite ao linguado enxergar mesmo quando está coberto de areia. Mas nem todos os peixes fazem tanta questão de se esconder. Curiosamente, esta raia nem parece se importar em ser percebida. E ela tem boas razões para isso. A Narcine é uma raia elétrica. Uma raia que dá choques. Ela possui dois grandes órgãos que produzem e acumulam energia capaz de gerar descargas de até 37 volts. Estes choques são usados na defesa, comunicação, orientação e principalmente para obter alimento. A descarga atordoa a presa, que é rapidamente devorada. Mas isto esgota o sistema de alta tecnologia da Narcine. E ela precisa de um tempo para repor as energias. Nesse período, se ela ficar insegura, o negócio é apelar para a saída mais comum no mundo dos peixes. Em meio aos campos de algas calcárias da ilha do Arvoredo, há uma espécie de peixe que também se protege na areia. Mas de um jeito bem diferente. Quem o vê assim, desprotegido e chamativo, nem imagina que é muito difícil pegá-lo. Mas afinal, como é que um peixe desse se protege? É só chegar mais perto que a dúvida desaparece quase tão rápido quanto ele. O peixe dardo habita o fundo e se protege na areia. Não simplesmente se cobrindo com ela, mas sim dentro de túneis no fundo. O peixe dardo foi encontrado recentemente nas águas marinhas de Santa Catarina. E esta é a primeira vez que ele é mostrado na TV. Os túneis são estreitos, praticamente da largura do peixe, mas são profundos. O mais incrível é a pontaria desse animal. Ele paira sobre a entrada do seu túnel e, quando se esconde, mergulha de cabeça, numa velocidade impressionante, acertando o alvo com uma precisão absoluta. Os mergulhadores do Laros observam que é comum encontrar estes peixes aos pares. Os dois se abrigam na mesma toca. E além deles, qualquer outro que se encontrara em Apuros também pode se refugiar aqui. É um recurso precioso, num ambiente repleto de ameaças. Esse mundo pouco conhecido vem sofrendo com a ação das redes de arrasto, que matam 90 vezes mais do que produzem. E também das redes colocadas próximo às pedras, que podem ficar presas e continuam a matar por anos, empobrecendo o mar, sem trazer benefícios a ninguém. O fundo marinho abriga uma grande variedade de animais, que se adaptaram a viver na areia, no lodo e nas rochas. É o lar dos peixes que conhecemos como demersais. E o refúgio para as novas gerações, que vão manter a vida pulsando no oceano. O fundo marinho abriginde de ameaças, A CIDADE NO BRASIL